Atenção, três pessoas foram atropeladas na rodovia João Carlos da Rocha Loures. Nossa, Fernando, que rodovia é essa? Aquela rodovia que passa ali na Zona Sul, sai do Jardim União da Vitória e vai em direção à Usina Três Bocas ali, os distritos, patrimônios que nós temos ali, inclusive em frente às unidades penais, a Penitenciária Estadual de Londrina, a Casa de Custódia. O Edson Neves tem mais detalhes. Edson, situação desse motorista que atropelou e também das vítimas, qual é? Fernando, esse motorista estava com sinais de embriaguez, segundo os socorristas do SEAT, as autoridades que atenderam ali a ocorrência. Foi feito o teste do bafômetro e foi confirmado, então, essa embriaguez. 0,67 miligramas por litro de álcool no sangue, que já configura, então, esse estado de embriaguez. Esse homem foi preso em flagrante e foi encaminhado para a delegacia. Já essas vítimas, um homem de 33 anos, ele foi identificado como Cristiano dos Santos Laureano e as suas duas filhas, uma moça de 17 e uma bebê de apenas 9 meses, Fernando. Essas três pessoas, o pai e as filhas foram encaminhados ao hospital universitário com ferimentos. Esse acidente, então, ocorreu ali na rodovia João Alves da Rocha Loures, que é a PR-218. De acordo com informações da Polícia Militar, esse motorista que dirigia um Tempra, ele vinha sentindo maravilha londrina quando acabou atropelando essas três pessoas que atravessavam ali na via. Vale lembrar também, né, Fernando, que ali naquele trecho da João Alves da Rocha Loures, é um trecho que de noite, né, a iluminação é muito precária e aí combinado com outros fatores, né, motorista embriagado, ali uma sinalização também que fica devendo. Infelizmente, esse acidente foi registrado, mas aí a polícia fazendo a sua parte, efetuando a prisão desse homem que estava com sinais de embriaguez, que foi comprovada essa embriaguez com o teste do abafômetro.